Eu e os meus amigos viramos mobs e agora a gente tá preso em apenas uma chunk E a nossa única maneira de sair daqui é pegando obsidians pra terminar esse portal Então vamos atrás da nossa primeira obsidians, partiu a aventura Nossa, aqui em cima tá muito bom Pela, o que você tá fazendo aí em cima? Eu tô só pegando um solzinho O que eu faço agora? Ué, e por que você tá aí embaixo, Naru? É que eu não posso pegar sol, senão eu me queimo Ah, para com isso, vem aqui, para de se esconder Não, não, para com isso, Cadres, eu tô falando sério Você não vai se queimar não, confia em mim Por favor, não faz isso, eu vou acabar pegando fogo O Cadres tá certo, você tem que parar de se esconder Ah, eu tô queimando Puxa vida, ele tava falando sério mesmo Ah, é claro que eu tava Você sabe que zumbis pegam fogo no sol Nós precisamos pensar em alguma maneira de ajudar o Naru Senão ele não vai conseguir nos ajudar a pegar obsidians Eu não quero ajuda suas não, vocês dois quase me matam Espera, eu já sei Vamos fazer um capacete de couro pra você Ele deve proteger do sol Você acha mesmo que isso vai funcionar? Com certeza vai E olha só, tem umas vacas bem ali Pode deixar elas comigo Ai, voltem aqui agora mesmo, eu não quero capacete de couro Vem aqui, eu preciso do seu couro Nossa, eu não sabia que um Enderman era tão forte assim Vai ser muito fácil conseguir todos os couros Pronto, eu consegui três couros com essas vacas E eu espero que a Bela tenha conseguido mais Só isso daqui não vai dar Você sentiu da ideia do capacete? Não, eu preciso de mais couro pra fazer ele Voltei, essas vacas não param de correr E aqui estão todos os couros que eu consegui Nossa, era o que faltava pra fazer o capacete Eu só preciso agora de uma bancada de trabalho Vocês tem sorte que eu fiz uma... Voar agora é só usar ela pra fazer o seu capacete de couro aqui Pronto, pode pegar, Naru Finalmente você vai poder começar a andar no sol Eu não vou arriscar de maneira alguma Eu não quero pegar fogo Vamos lá, Naru, você precisa testar É verdade, a gente fez esse capacete só pra você Ai, tudo bem Mas se não der certo, eu nunca mais vou sair debaixo da... Eu não acredito Deu certo mesmo Eu não tô pegando fogo Não sabíamos que iria funcionar Agora a gente pode explorar mais essa Chunky Pra descobrir onde tem obsidians Essa casa daqui pode ter um baú com alguma coisa É verdade, a gente ainda não foi nela Eu espero que tenha um pouco de comida Parece que tem uma cama aí Hein, o que vocês pensam que estão fazendo? Ah, me desculpe, a gente não sabia que alguém morava aí Mas eu moro aqui, agora caem fora Calma aí, nós precisamos da sua ajuda Sim, temos que conseguir obsidians pra terminar o portal e sair dessa Chunky Hum, então vocês estão precisando de obsidians, certo? Pera, você tem? Tenho apenas uma E posso vender ela pra vocês por um ótimo preço Puxa vida, muito obrigado, Village Qual é o preço dela? Bem, ela custa exatamente 35 esmeraldas O que é isso? Tudo por um obsidian Vai ser impossível conseguir isso nessa Chunky Isso já não é problema meu Vocês que se virem Ai, esse Village só pode tá brincando Ele vai se ver comigo Calma, Naru, não faz isso Naru, para com isso Ele vai acabar aumentando mais o preço Ah, vocês estão certos Mas onde vamos conseguir 35 esmeraldas? Nós pegamos todas que tiverem nessa Chunky E também a gente pega outros minérios Pega o Village, ele aceita e troca com a gente Essa caverna até que é bem grande Eu pelo menos espero que tenha esmeraldas Olha só o que eu encontrei Nossa, tomara que o Villager goste e aceite ouro Com certeza ele deve gostar Villagers gostam de tudo que é claro e brilha Agora é melhor voltarmos a minerar É verdade, vamos lá Eu acho melhor cada um ir pro seu canto dessa caverna Pra aí a gente encontrar mais minérios Até que é uma boa ideia, eu vou por ali E eu vou por aquele lado Tudo bem, mais tarde a gente se encontra Esse lado parece que é um pouco diferente do lado que a Bela e o Naru foram Puxa vida, tem várias esmeraldas aqui Eu preciso pegar tudo Ai, uma gota de água caiu em mim Mas, então onde será que ela veio? Puxa vida, tá caindo várias gotas de água do teto Como que eu vou conseguir pegar as esmeraldas? Endermens não gostam de água Ah, já sei Eu acho que eu consigo correr e pegar tudo E sair sem nenhuma água me acertar Tudo bem, vamos lá então Ai, parece que eu tô conseguindo Ai, uma gota me acertou Mas pelo menos eu tô perto Ai, que dor Mais uma gota me acertou Nossa, que sorte Eu me teletransportei pro lado da esmeralda Agora eu preciso pegar o restante Ufa, consegui pegar todas as esmeraldas Foi difícil, mas valeu a pena Como foi a mineração de vocês dois? Conseguiram muitos minérios? Eu consegui 10 ouros e só 2 esmeraldas Eu não achei nenhuma esmeralda Mas achei 5 diamantes e 2 minérios de ouro Tudo bem, a gente não ia conseguir as 35 esmeraldas Mas a gente pode fazer uma proposta pro villager Em troca de tudo que a gente tem Vamos até ele Com certeza ele vai aceitar Chegamos, o villager deve tá lá dentro Oi, nós chegamos Olá, vocês trouxeram as minhas 35 esmeraldas? Então, na verdade nós queríamos fazer uma proposta pra você Aqui tem algumas esmeraldas e também vários outros minérios Que a gente conseguiu minerando São muitos minérios Se eu fosse você, eu aceitaria Hum, deixa eu pensar Todos esses minérios por apenas um bloco de obsidia A resposta é não E o preço da obsidia aumentou Agora não são mais 35 esmeraldas Agora são 80 esmeraldas Por favor, a gente precisa muito desse bloco de obsidia Ha, 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 ha Boa sorte para conseguirem achar mais esmeraldas Ai, você vai se ver comigo Hum, quem mandou você ser malvado com a gente? Não, Naru Ah, você me transformou em um zumbi É agora, o que eu faço? Eu não posso ser um zumbi pra sempre Nossa, Naru, você não devia ter feito isso Calma, eu tive uma ideia Eu dou para vocês todas as obsidias que vocês precisam Se vocês me ajudarem a voltar ao normal Você tá falando sério? Sim, eu estou Ha, 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 e viu? Eu tinha tudo isso em mente Só consiga uma poção de cura com o biruta O mais rápido possível Mas onde esse biruta fica? Ele fica em uma caverna bem funda Agora eles não vão logo Eu estou implorando Não se preocupa Nós vamos lá agora mesmo E vamos trazer sua poção de cura Nossa, a gente tá horas cavando pra baixo e nada Aquele villager só pode ter mentido Não é possível Fiquem calmos Já deve estar chegando Olá, o que vocês estão fazendo aqui? Pera, você que é o biruta? Sim, como você sabe meu nome? Então, é que foi o... Deixa isso pra lá Venham, se aproximem Fazia tempo que eu não tinha companhia Esse biruta parece ser muito estranho E eu acho melhor irmos embora Não podemos fazer isso Precisamos conseguir a poção do villager O que trazem vocês todos aqui? A gente tava precisando de uma poção de cura Nosso amigo transformou o villager em um zumbi villager Ah, aquele villager? Com certeza ele deve ter irritado vocês Ele pensa só nele mesmo Sim, foi exatamente o... Nossa, mas que coceira no meu bumbum Eu tô falando Ele é muito estranho Mas então, biruta Você consegue essa poção de cura pra gente? Mas é claro Mas antes eu preciso de um favor de todos vocês Depende Qual que seria o favor? Obrigado por aceitarem Eu nem precisei falar o que eu precisava Espera Mas nós não sabemos o que você precisa Ah, é mesmo Tinha esquecido Eu preciso que vocês testem uma poção que eu acabei de inventar Que poção você tá falando? Essa daqui Podem beber sem medo Eu só preciso ver as reações que vocês vão ter com ela Mas que tipo de reação ela pode dar? Nada demais não Agora bebam logo que eu já entrego a poção de cura pra vocês Eu não acho uma boa bebermos isso Nem eu Mas a gente não tem o que fazer Já que foi você que transformou o villager em um zumbi Tudo bem Vamos beber logo Eu espero que eu não tenha entregado veneno no lugar da minha poção Eu não tô sentindo nada demais É, Cadris Tem alguma coisa errada com você Na verdade tem uma grande coisa errada Do que vocês estão falando? Ah, por que eu tô desse tamanho? Espera O mundo ficou pequeno só pra mim ou... Ah, eu fiquei muito pequeno Não Eu fui a única que não tive nada Se eu fosse você eu não ia rir agora não Você tá toda verde O quê? Ai, como é que eu fiquei assim? Isso só pode ter sido por conta da poção dele Você disse que não ia acontecer nada demais Ei, fiquem calmos Ai, ficar calmos Olha só como nós estamos O efeito deve passar em alguns instantes Minha poção nunca dura pra sempre Mas e se dessa vez durar? Eu acho que precisamos fazer ele aprender uma lição Esperem Toma aqui a moção de cura que vocês queriam Agora não me machuquem Ah, dá isso aqui Vai, obrigado Mas pode ter certeza que se a gente ficar assim pra sempre A gente vai voltar aqui Fiquem calmos Não vão A pior coisa que poderia acontecer com todos vocês É ficarem fracos E nunca mais conseguirem andar O quê? Você só pode estar brincando Ai, eu vou te pegar Volta aqui Não, não Sai daqui barata Ah Essa não Eu não queria que ele tivesse pulado Tá tudo bem Ele mereceu É verdade Mas agora a gente precisa entregar a poção de cura pro villager E eu espero que o villager realmente tenha os obsidians Eu também Parece que o efeito daquela poção já passou Finalmente Eu não aguentava mais ser tão pequeno Eu não consegui andar Por favor Me falem que vocês conseguiram a poção Nós conseguimos ela com biruta E não foi nem um pouco fácil Eu não me importo Aqui estão todas as obsidians Agora me entreguem logo essa poção Puxa vida, pessoal A gente conseguiu todas as obsidians que precisávamos Isso Agora vamos poder sair daqui Nossa, eu nem acredito que conseguimos Ah, como é bom ser villager de novo Olhem só Ele conseguiu voltar ao normal Me desculpa por ter se transformado em snubi Eu sinto muito por tudo Vê se ficam longe de mim E agora se qualquer um de vocês quiserem conversar comigo Precisam pagar 100 esmeraldas Tchau Nossa, eu ainda pedi desculpas pra ele Deixem isso pra lá Tá na hora da gente sair daqui E nunca mais soltar Finalmente esse momento chegou Vamos, Cadres Coloca logo essas obsidians Eu não aguento mais esperar Tudo bem Deixa eu colocar essa aqui Agora essa Essa outra E mais essas duas Puxa vida O portal se abriu Adeus, uma chunk Até nunca mais Uma chunk Adeus Bom, a gente conseguiu voltar ao normal E sair daquele lugar Eu não aguentava mais ser um zumbi E aquele capacete de couro Já estava fedendo Como é bom enxergar com os dois olhos só E não vários Eu até gostava de ser um Enderman Será que um dia vamos conseguir voltar a ser mobs? Eu não sei Mas acho que não Oi Enderman O que você tá fazendo? Ah, uma aranha tá me atacando Socorro, socorro Um zumbi com capacete de couro Também tá me atacando Ah Se o Enderman me pegar Ele vai me teletransportar Ah